E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma grande atriz da Globo agora abre o jogo e faz revelações que ninguém esperava. Vejam só, antes de mais nada não se esqueça, eu sou o Washington Lisboa, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e deixe o seu like, acompanhe nossa descrição, temos links parceiros. Bem, sem perder tempo, vamos direto para a notícia, onde Suzana Vieira, sempre que nos surpreende, no programa Se Joga, a atriz divertiu-se com a apresentadora Fernanda Gentil e os telespectadores da atração, ao contar um pedido inusitado que fez, envolvendo seu momento de morte. Ela que já teve câncer e durante o seu quadro, Suzana sem filtros, a estrela revelou que quer estar em seu velório. A inesquecível Maria do Carmo da novela, Senhora do Destino, já deixou avisado como quer a sua maquiagem, como uma bela quantidade de rímel nos olhos. Detalhe, tudo bem colorido, eu já pedi rímel azul no caixão, juro que eu pedi para botar muito blush e rímel azul, revelou a Global. Olha só, achamos interessante a escolha, porém, tomara que ela ainda demore muito para isso acontecer. Não é verdade? O que você pensa sobre isso? Deixe o seu comentário. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!